Em meu trabalho de consultor, muitas vezes eu tenho o papel de observar como que os líderes estão atuando no dia a dia de suas empresas. E me chama atenção o fato de que muita gente de altíssimo potencial acaba tendo um baixo desempenho e motivado principalmente por suas crenças, em especial crenças limitantes. Aquilo que está em suas cabeças impede que façam um trabalho bem feito. Décadas atrás, Mahatma Gandhi já lembrava, ou eu diria até além, ele ensinava. Nossas crenças se transformam em pensamentos, os pensamentos em palavras, as palavras se tornam ações e estas ações repetidas se tornam hábitos. E estes hábitos formam nossos valores e nossos valores determinam nosso destino. Aquilo que está na sua cabeça hoje explica e muito o seu desempenho também dos dias atuais. E se você continuar com os mesmos pensamentos, eles forem bons pensamentos, boas crenças, seguramente vai dar bom lá no final, como se diz. E o contrário também. Quando nós temos crenças limitantes, o nosso futuro e o nosso presente não são tão agradáveis assim. Principalmente quando estamos em papéis de liderança. Agora, quais são as crenças limitantes mais comuns em líderes? Existem inúmeras, só que eu separei seis delas que vale a pena todos nós prestarmos atenção no cotidiano. E quando você pensa em líderes que você conhece e que não entregavam aquele que poderiam, seguramente alguma delas afetava o desempenho dessa pessoa. Vamos lá. A primeira crença limitante, muito comum em pessoas que estão transitando de uma carreira técnica para uma carreira de gestão, é aquela. Se você quiser que algo seja bem feito, faça você mesmo. Eu costumo até dizer para as pessoas em treinamento, que estão passando por uma primeira posição de liderança, assim, faça uma sessão de descarrego para que essa crença limitante desapareça. Porque se essa crença permanecer no cotidiano desse profissional, inevitavelmente ele vai ter muita dificuldade de delegar, de confiar em pessoas, de acreditar no potencial que outros seres humanos têm de fazer um trabalho melhor do que ele fez até os dias atuais. Uma segunda crença limitante é aquela, sou assim e pronto. A chamada síndrome de Gabriela. Eu vou até além, mais do que uma crença, é uma descrença. Uma descrença no próprio potencial. A descrença que às vezes alguém que aos 30 anos já entende que ele não pode melhorar, não pode avançar. Aos 50, já aprendi tudo o que poderia. Tem gente que utiliza, inclusive, resultados de ferramentas de assessment, como o DISC, MBTI, PI, para utilizar depois essa frase, fundamentando que, olha, você não viu no teste lá, no instrumento de personalidade? Eu sou assim. Vocês vão ter que me aturar. Como se fosse uma justificativa para explicar o seu baixo desempenho ou comportamentos equivocados. Uma terceira crença limitante, muito bonita em frase de filme, mas que não tem nada a ver com o trabalho de liderança ou atrapalha muito o desempenho de gestão. É a conhecida, o fracasso não é uma opção. Fracasso não é opção? Ok. Quem acredita nisso, não arrisca. Porque na hora que você vai desempenhar um trabalho de gestão, você corre riscos. E o fracasso é, sim, uma opção. Mas nós precisamos nos preparar para não fracassar. E também nos preparar para eventuais fracassos. Quando você coloca como uma impossibilidade, consequentemente, você decide também não fazer nada. Uma quarta crença limitante de muitos líderes é aquela, a nossa empresa é muito melhor do que a concorrência. Até pode ser. Hoje pode ser. Mas quando líderes acreditam nisso, eles deixam de observar o mercado, eles deixam de fazer benchmarking, eles deixam de ficar atentos em relação aos movimentos da concorrência, de competidores e, consequentemente, constroem um futuro muito complicado para a companhia. Uma quinta crença limitante é aquela, todos os colaboradores são facilmente substituíveis. É verdade que muita gente que trabalha de forma mediana, você pode trocar a qualquer momento. É uma grande verdade, sim. Mas há pessoas que trabalham no seu time que não são facilmente substituíveis. Líderes que acreditam que a qualquer hora ele vai encontrar gente no mercado, só percebe que essa crença realmente atrapalhou quando aquele profissional chave sai e ele não encontra essa pessoa ou alguém parecido de jeito nenhum e passa a ter problemas nos meses seguintes. E uma sexta e última crença limitante é a conhecida todo funcionário vai querer ferrá-lo cedo ou tarde. Eu concordo que muitos líderes tiveram experiências ruins de confiar em determinados colaboradores e depois as coisas não acontecerem como ele esperava. Aliás, se decepcionarem e muito. Mas quando um líder generaliza esse tipo de pensamento, ele para de confiar em qualquer ser humano que trabalha com ele ou com ela. E esse é um grande risco, porque a base de uma boa gestão de pessoas é a confiança. Depois de me ouvir falar a respeito dessas seis crenças limitantes, talvez você se pergunte aí, nossa, o que eu faço para eliminar aquela crença que hoje toma minha cabeça, orienta as minhas decisões e é tão danosa? Eu diria o seguinte, por que não substituí-la por pensamentos de abundância? Em vez de olhar o meio copo vazio, olhar o meio copo cheio. Em vez de pensar nas coisas que podem dar errado, sonhar e se planejar para as coisas que podem dar certo. Em vez de duvidar das pessoas, acreditar nas pessoas, pode ter certeza. Você tem pouco a perder e muito a ganhar.